Muito bem, ladies and gentlemen! Você vai poder relembrar a partir de agora as palavras citadas no ABC da imbecilidade. O segmento, pra quem não se lembra, é uma evolução da palavra do dia. Quadro do Uma Opinião, do tempo em que o podcast ainda era semanal e que depois virou uma atração independente no canal do PSQ. Nesta terceira temporada do Uma Opinião, o segmento mudou de nome, mas continuou com a mesma premissa. Escolhida uma palavra e o participante tem que falar a primeira coisa que vem à cabeça com resultados nem sempre de qualidade. Portanto, ouça agora uma compilação do ABC da imbecilidade em 2022. Vamos agora a um novo quadro aqui no podcast Uma Opinião, o ABC da imbecilidade, roda a vinheta! É o novo velho quadro, né? ABC, 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 uma criança que veio escrever É, eu não vou explicar nada não, você que é o apresentador, caralho! Tá escrito aí, ó, porra! Mas consiste na mesma coisa, né? Sim, tá escrito aí, eu fiz um exemplo. Eu sei, mas eu não entendi muito bem. Eu sou burro. Ah, e qual que é a marcha que dá, é? Você não pode dar um material de mais de seis linhas pro Vinicius, porque ele não sabe ler! O que é que é, explica aí, por favor. Cadê esse arquivo que eu te mandei? Tá, tá escrito, gera a palavra, vamos supor que seja a casa. Ao invés de falar a palavra do dia é casa, fala, hoje no ABC da imbecilidade nós temos a letra C, C de casa. O que vocês lembram com a palavra casa? Nossa! Oh, aleluia, caralho! Então tá, é só isso? É, gera a primeira palavra, hein? Tá, vamos lá, hein? Hoje no ABC da imbecilidade nós temos a letra T, T de temporada. O que vocês lembram quando vê a palavra temporada? Bando de turista filho da puta vindo de Curitiba e mais outro bando vindo de Londrina encheu o saco aqui em Matinhos. Eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz com este início da terceira temporada do podcast Uma Opinião. Ah, bacana! Temporada, a gente pode falar da temporada da Fórmula 1 que está para começar nesse domingo agora e que eu e o Vinícius que acompanhamos aí... Ih, corta, 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 corta! Opa, opa! Cala a boca! Se o Hamilton vai ganhar tudo com os pés nas costas... Ah, eu quero que o Hamilton vá tomar no olho do cu dele. É que nem eu falei durante essa semana, essa temporada da Fórmula 1 eu vou torcer que nem um camelo para o cara de tilápia ganhar. Cala, cala, vai ser conhecido como o Max Verstappen. Quem? O Marcos Verstappen? É o Marcos Verstappen. Hoje a casa cai. Hoje a casa cai. Hoje a casa cai. Eu gostaria de pedir para o Marcos Verstappen fazer um novo desespero e chamar a gente, por favor. Ah, não, não. Não, quer ser? Eu estou indignado com a palavra temporada porque eu abri os sites das imobiliárias aí nas praias, viu, senhor Ricardinho Prado? E só tem apartamento e casa e kitnet para alugar por temporada. Não tem para alugar por mês. Eu estou puto da minha cara com isso. Quer alugar um apartamento para passar a temporada em matinhos, é isso? Não, não é em matinhos. É um pouco mais para baixo. Ah, eu sei. Você não falou nas considerações. Eu explico. Sim, mas não é para mim alugar. É para uma outra pessoa alugar. Min não aluga nada, o Tarzan. E é jornalista, hein? Vai tomar um cubo. E é jornalista. E é jornalista. Não, eu não sou porque eu não me informei nem quero me falar dessa merda. Minha! E ele não conhece a revista Piauí. Min quem fala é índio. Tá bom, Gabriel. Já entendemos já. Você está uma hora atrasado. Já entendeu a piada e cansou já. Cala a boca. Conta a história aí, Vinícius. É rapidinho assim. Eu conheci uma guria que era daqui e ela se mudou para Itapima. Na Plena de Catarina. E a gente começou a se envolver, sabe? O troço está quente. Ivan, pelo amor de Deus, cala essa boca. Deixa o cara contar a história. Tá, mas é o seguinte. O troço ficou quente. Eu já conhecia ela daqui. Eu já vi ela pessoalmente aqui. Já tive algumas vezes com ela aqui. Mas nunca rolou nada. Tipo, a gente conversava. Era conhecido, sabe? E aí a coisa foi acalorar quando ela já estava lá. Aham, sim. É porque eu ia falar. Se o Vinícius não comeu nem quando ela morava na mesma cidade, agora vai ser impossível, então. Daí o cara chega lá e vai que não rola. Aí também se troca. Aí fica que nem aquele proeiro de ano que foi para São Paulo. É. Ela se mudou para lá sozinha, sem ninguém da família dela. Caralho. Só ela. E ela está morando junto com um casal de conhecidos e a esposa desse casal de conhecidos é colega de serviço dela. Então as duas se apoiam, se ajudam, sempre juntos lá. Se come. E a... Não. Ih, fica difícil. O cara perdeu todos. O cara não cala a boca. Eu estava mais ajudando ela a achar um apartamento lá para ela alugar porque ela está morando junto com esse casal de conhecidos, né? A minha ideia era dar uma ajuda para ela para ela conseguir alugar uma coisa para ela, para ela morar sozinha e coisa e tal, etc. E aí eu poder ir lá. Porque ela disse assim, não, eu até queria que tu já estivesse aqui comigo me ajudando, me apoiando, porque eu estou sem ninguém da minha família, eu estou me sentindo sozinha e tal, aquela coisa toda. mas eu não posso te receber aqui porque eu estou morando junto com os dois aqui, né? Não tem como, eu estou na casa deles, né? Mas é interessante ver isso, né? Que essa menina está com o mesmo drama que você estava há pouco tempo atrás, né? Que agora é ela que quer ter uma casa. Queria ter uma casa. Queria ter uma casa. Sabe o que é o mais triste de tudo? É que ninguém vai conseguir ir no casamento do Gabriel. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Eu já desencanei, já. Fazer um adendo rapidinho. Acharam que está o boneco da michela. E eu voltei. O que acontece? Esse problema é um problema... Problemático. Tá, então fica tocando punheta aí e vamos seguir essa porra. Sal lá pra lugar. Posso só fazer um comentário? Fala, querido, lindo. Fala. Você falou? Tá dando um puta eco aí, caralho. É verdade. Quem que está montando um criado mudo aí? Que porra é essa? Deve ser o Ivan. É, agora vamos agora ao ABC da imbecilidade. Alguém está pedindo esmola com uma caneca aí cheia de moedas, sei lá. Merda é essa? Isso é o Ivan! Ganheiros que ainda está porra. Não, porra. Deitado na cama, cara. Está estralando com o teu peso, só pode. Coxa de salame querendo me voar. Tá bom. Morto a dela. Vai lá. O ABC da imbecilidade de hoje nós temos a letra C que é a da palavra construir. O que vem à mente de vocês a palavra construir? Olha, depois que aconteceram umas mudanças aqui no terreno eu pretendo construir uma casa nova, né? Porque... Eu queria ter uma casa. Eu ia falar para você usar a cadeia HQ de Alicente. É, boa, boa. Bom, construir me lembra eu querendo construir um futuro próspero comigo ou com alguém. Eu acho que essa frase não deu muito certo. Queria ter uma vida. Eu! Eu estou muito feliz com a amizade que nós construímos ao longo destes anos. Uma salva de palmas aí. Não. Construir para mim é bacana no sentido de construir... E não vamos nos esquecer que o Vinícius é o mestre das desconstruções. Sim, é. Exatamente. E o histórico de atuação do Wolf Maia. Espera aí, deixa eu ver se eu entendi. Então o Vinícius deu o cu para o Wolf Maia. Não, para mim. É que eu contei uma vez que eu fui a cor num curta-metragem. Isso nem existe, Vinícius. Para! Pesadela desespera que é que eu... O Robson é muito agressivo, velho. Não, eu mandaria para vocês que vocês vão fazer zoeira com ele e eu não gosto. Ele é viado, ele é bichinha e também ele é gay. E tem alguma coisa que a gente não zoa, caralho? Eu fiz que nem o Vinícius também. Na época que eu entrei na publicidade eu participei de um curta-metragem também, só que não tem no YouTube porque passaram só na faculdade da época, de aulas também. É, claro, não tem nenhuma gravação. Existem, existem, eu tenho fotos tipo do pessoal fazendo a minha maquiagem, pessoal fazendo maquiagem que tinha, era tipo um negócio de zumbi e lá, Walking Dead estava na moda, não sei o que. E também tem tipo vídeos de make-off, então eu não tenho o documentário mas tem essas coisas. E desde aquela época você não tirou a maquiagem? Não. Inclusive, eu perdi ela dentro do seu cu. Isso não fez o menor sentido, mas tudo bem. Bom, vamos agora! ao ABC da imbecilidade, roda a vinheta! Hoje no ABC da imbecilidade nós temos a letra A de automático. O que que vem na cabeça de vocês com a palavra automático? Eu gostaria de ter um carro de câmbio automático. Eu queria ter um carro. Eu queria ter um carro. Mas tá foda. Pra vocês é dar em cima, bem bacana. Eu e a tua mãe. Sensual. Cara, automático. Mãe, tua mãe. Eu me lembrei, esses dias eu tava vendo um vídeo de um cara falando sobre os primeiros Opala, Chevrolet Opala automático nos anos 70. Nós iremos estrear um quadro novo no nosso podcast. Nós iremos estrear um campo. E virava uma coisa de ferro velho, tá ligado? Falei assim, pô, bacana, né? Como o Brasil era um lugar legal naquele tempo. Já é ruim hoje, né? Você imagina naquele tempo. Não, mas isso aí acontecia muito também com aquelas televisão que via com o videocassete acoplado. Daí dava pau no videocassete. você ficava com um trambolho sem valor de mercado nenhum na tua casa. Você não podia passar pra frente, você não podia consertar, você não podia fazer merda nenhuma com aquilo lá. Quando eu era criança uma das coisas que eu mais queria era o televisão com o videocassete acoplado. E eu era adolescente, já fui na casa de um amigo meu e tinha isso, eu queria levar embora, tá ligado? Tipo assim, os meus sonhos... Eu gostaria de confirmar com o Vinicius você disse que a palavra é automático, certo? Sim, certo. Está havendo uma coisa única nesse momento? Porque a gente sorteou pela segunda vez a palavra automático? Porque a gente já tinha sorteado na palavra do dia anteriormente e foi justamente nesse episódio que rolou um peido demoníaco. de novo! Meu Deus do céu! Que que é isso? Não fui eu! Essa vez não fui eu! Meu Deus do céu! Ai, eu passei mal aqui! Que que é isso? Mano, eu fiquei com a vista escura aqui, velho. de rir, puta que pariu! O Ricardo que deu esse peido, eu não fui eu! Não, foi o Vinicius! Peido cavernoso! Eu lembro mesmo, foi um peido gigantesco, cara! O Rob... Meu Deus do céu! Eu não sei se foi nesse... porque teve o PSQ Play também! É, velho! Não, mas aí no PSQ Play acho que fui eu que tava com o soluço e eu tentei segurar a respiração... O cara cortou o microfone! Oxe! O cara deixa sair pelo buraco errado, é isso, velho? Não, 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 daí eu fui soltando o cara não tem mais controle nem do próprio Sphinter! É isso que eu ia falar, arroela frouxa! É, eu falei aquela vez, na palavra solto, que eu falei, que eu tava com a rosca solta, tanto que eu tava peidando naquela... É, isso eu lembro! Como diria a minha madrasta, é farta de botar uma arroia nesse lado! E não podemos esquecer também deste peido. E aí, ó! Ô, louco, velho! Mano! Que que é isso, velho? Tá, alguém mais quer falar sobre o automático? Eu acho que já deu, né? O automático é a vontade do Vinícius de guardar cada vez que a gente grava aqui, né? É lá, finta, bicho! Vontade de matar o Robson, que engraçado! E peida a noite inteira! Falando nisso, eu acho que eu vou pedir um daquele hoje, viu, Vinícius? Eu quero comer e peida a noite inteira! Peida! Ah! 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 Tá, tá! O Borguete contando que ele vai fazer um mexidão, ele conta pro Ricardo. Cortei um tomatinho junto com o arrozinho sortinho. Fitei dois oiudo. Rapaz! Peguei a noite inteira! Parabéns! A gente já conseguiu chegar já no item 3, já sem fazer uma casa referente. O Borguete, a gente vai ampliando a meta de não referente. Eu acho que até 2030 a gente consegue. Pronto. ABC! ABC! Na imbecilidade, galera! Virou black metal isso aqui. Um dia o Vinícius vai morrer ainda fazendo essa narração, bicho. O Borguete, o Borguete, o Borguete, o Borguete, o Borguete, o Borguete, o Borguete. Óbvio, eu sou. Eu sou feliz, eu sou o cara mais teatral do mundo. Muito obrigado. Beijo na topa. Eu sou, tá bom. Meu Deus. É aquele hospital que trata só de tuberculoso, tá ligado? Eu e o Gabriel vamos pra lá. Eu amo hoje. Hoje no ABC da imbecilidade nós temos a letra R e a minha letra favorita, né? De resultado. Que vem na cabeça de vocês quando vem a palavra resultado. De hora em hora o SBT divulga o resultado parcial da telecela. E na sequência o resultado se eu peguei gonorréia ou não. Exatamente ou o resultado do teste de Covid que ultimamente ou de AIDS, né? Você conhece uma música que chama tipo, traduzindo, 7 anos e 50 dias é uma música anticona. Se eu tivesse entendido alguma coisa que você falou, Ivan, eu concordaria, mas você tá aí vivendo num submarino não sei o que você tá fazendo, hein? Caçada ao outubro vermelho. Camarados. Oi, Ivan, pelo amor de Deus. Oi, Ivan, para de comer um pouco e compra um fone e um microfone que presta. Que vergonha, meu caro. Vende umas panelas aí da tua casa e do seu fone. Bom, mas resultado, lembro também fazendo um jabá aqui, né, do resultado do último jogo que teve aí do Grêmio que interessa com o Grêmio que ninguém se importa. O PSQ Futebol Clube. O Robson comprou esse barulho mesmo, né? Ele comprou essa briga. É o Grêmio que presta e o Grêmio que ninguém se importa. Um grande abraço aos torcedores do Grêmio Novo Horizonte que estão acompanhando o podcast. É, todos os cinco que estão ouvindo a gente. O resultado me lembra o resultado da corrida desse final de semana, né, que foi bacana, né, Vinícius? Uma merda. A Globo perdeu porque a Globo perdeu porque a Globo perdeu porque a Globo perdeu. queria que queria que não pôde não ir. Queria que queria que não pôde não ir. Queria que queria que não pôde não ir. Aí, agora teu ódio tá decente. Tava, né? Tava, exatamente. Próxima ABC da invencilidade. Roda a vinheta do Pelé aí, fodido aí. Vai lá, roça a merda. Como é que é a vinheta do Pelé fodido? Ai, meu Deus. Eu fui estuprado. o Pelé foi estuprado, entende? Vamos aqui. Hoje, no ABC da invencilidade, temos a letra R que eu adoro de refrescar. O que vem à cabeça de vocês quando vê a palavra? Botar a bunda no lago e refrescar. refrescar no rabo. É, é o... Tomo Coca-Cola para me refrescar. Ó, meu amor. Eu ouvi falar que a prática do enema é bem refrescante. Da chuca? Da chula? Ah, não. Ó, meu amor. Ó, o rosa. Vai cair no rabo do Gabriel, porque ele me falou a coisa mais gay da face da terra ontem. Ele falou que ele ia participar de um ensaio para aprender a dançar valsa na porra do casamento dele. Aí eu falei, ah, não, bicho. Ele é viado, ele é bichinha e também ele é gay. Todo mundo que eu conheço faz essa merda aqui, né? Quem vai casar? Como é que eu vou dançar qualquer merda lá, bicho? Você tá louco, não tem que saber, bicho. Faz assim, ó, não dança. Homem que é homem não dança. Ele mal sabe andar. Quem era dançar? Aí eu zoei você e falei, se a vida você não aprende a dançar a chula também. Aí eu não sei o que você falou da tua sogra lá. Aí eu falei, ah, você pode colocar ela deitada no lugar do pau e ficar rebolando em cima dela. A chula nada mais é do que essa dança exatamente que você põe o pau no chão e fica rebolando em cima, não é? E agora fica a pergunta, você dança em cima do pau? Também sou gaúcho, mas eu não exerço. Não é praticante, né? Agora eu estou imaginando dançando a chula com a sogra do Gabriel embaixo e sofrendo um enema ao mesmo tempo pra ter que resistir ao machuca sem cagar o líquido na cara da sogra do Gabriel. Sabe o melhor de tudo, cara? Isso veio tudo por causa de um R de refrescar. É, é, desse jeito mesmo. Não, mas esse negócio de deixar, né, a sogra do Gabriel no chão, assim, dançando, rebolando e cuidando pra não cagar em cima dela é uma verdadeira olimpíada do Faustão, não é mesmo? É, é bailarina do Faustão. Não dá, cara, sustentar a imitação com essa porra, cara, com esse bike. O cara tá tendo um derrame. Eu sou a sogra do Gabriel. Foda-se! Eu vou dançar a valsa com o Ivan no casamento. Foda-se! O Gabriel é o maior filha da puta que tem, ele convidou todo mundo pra ir no casamento dele em julho porque ele sabia que era o mês mais caro pra viajar e aí ninguém vai poder ir nessa porra. Filha da puta! É, de certo foi... Faz fácil abrir uma live igual o Fezinha lá tocando viola. Pô, eu peço em nome de que você mande a filmagem do teu casamento pra gente fazer um react daí. Que Deus tenha piedade da minha alma. Vamos agora para o ABC da imbecilidade. Roda a vieta do Pelé fudido aí. Tão comendo o cu do Pelé, entende? Hoje no ABC da imbecilidade temos a letra H de homens. O que você vem à cabeça de vocês com a palavra homens? Pornogay. Sabia que era... For Men. No canal For Men Os Ursos Carinhosos. Papais Safados. Os ursinhos carinhosos que estão aí pra tirar você. Eu vou relembrar o... Não clássico, mas algo muito cult e de veras prazeroso pra se dar risada que é o Banheirão dos Campeões. Não sei se vocês conhecem. Meu Deus. Bicho de Deus. Pra mim só me vem à cabeça um nome. Jailson Mendes. Belizeado. Saindo um pouco do ramo da putaria eu lembrei dos Homens de Preto. E tem o filme dentro do filme, né? Porque tem um filme chamado Vingança Sob Encomenda que é um filme de comédia que tem uma hora que os caras zoam vai ter uma estreia lá de um cinema não sei o que e o patrão tava tratando os funcionários mal. Aí os caras trocaram o filme normal que ia passar e colocaram um pornô e daí o nome do filme era assim Homens de Preto que transam entre si e daí era tipo ele é um alienígena vamos fazer sexo com ele ah, aquele ali é não sei o que vamos fazer sexo com ele que também tem a ver com Homens de Preto é uma sátira genial que é raro esse filme inclusive que se chama Homens de Branco que eles são lixeiros e isso lembra o que? Boris Kazoi que odeia lixeiros filha da puta muito bem vamos agora então para o ABC da imbecilidade roda a vinheta do Pelé Fudido aí é negócio de comer um punho, entende? Muito bem vamos então para a letra do nosso queridíssimo ABC da imbecilidade hoje a letra é A 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 Aquelas televisões da Cineral que vinha um videocassete acoplado e que era o sonho do Gabriel e o meu sonho também era ter um lixo desse eu lembro de de quando eu ganhei a minha primeira internet que foi um mudem USB que eu tinha que acoplar ele no meu computador da ginástica não acertei realmente pode ser o Megazord afinal os Zords ele tem que se acoplar para virar o Megazord foda-se e eu também lembro de todo mundo aqui gosta de acoplar o pau numa buceta rapaz que baixa é essa parafraseando Gilberto Barros acoplado em você o cara quer fazer um Tetris humano muito bem vamos para o ABC da imbecilidade da vinheta do Pelé fudido que está todo inchado inclusive fez aniversário esses dias subiram as bolas do Rei Pelé subiram as bolas do Rei Pelé exato cara sem brincadeira depois se vocês puderem pesquisem um vídeo do Pelé eu acho que é ele agradecendo as parabenizações que deram para ele pelo aniversário que passou agora parabéns cara o véi está inchadaço você já viu o Maurício de Souza como ele está não o Robson está contando os dias para ele ir embora eu também não sou para ele não é não é tá tá hoje no ABC da imbecilidade temos a letra I de iglu o que vem à cabeça de vocês quando vem a palavra iglu Phil Collins vem obviamente os esquimós e consequentemente tem um pessoal aí que fala que é ofensivo você usar a palavra esquimó então isso me lembra a banda lá que eu recomendei uns tempos atrás que antes se chamava Esquimocowboy e agora mudou para Electric Cowboy já para ninguém ficar enchendo o saco dos caras tá mas me diz por que me diz por que que é preconceitoso chamar os esquimós de esquimós não tava uma merda é porque eles são os inuites canadenses ou coisa a porra iglu me lembra uma xícara emborcada pega uma xícara como é que era o nome daquele pinguim do pica-pau era o pingolino como é que é picolino é uma fusão do picolino com o pingo é um lugar que com certeza eu nunca vou usar para transar porque deve ser bastante desconfortável mas pensa pelo lado bom vai esticar beleza o pau vai ficar pequeno mas vai ficar amortecido é melhor que aquela camisinha lá de longa duração não sei o que camisinha de longa duração sim é ejaculação é retardo de ejaculação ah 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 eu tô retardado então tá bom mas isso eu não sei porque eu ultimamente tô usando só camisinha de postinho que daí eu não preciso pagar elas não cabem em mim me aperto tem muito tempo na verdade que eu não vou no postinho mas toda vez que eu vejo aquela aquela quadradinha preta lá eu falo opa vem aqui você pode fazer bexiga né vai estourar no seu continuou brincadeira tá pelo amor Deus do céu eu queria que fosse de verdade para de falar mal da turma da Mônica Robson caraca que foi essa a puta que te pariu né sabe né que o Robson odeia a turma da Mônica né não mas até eu também odiar é uma palavra muito forte então qual é o teu sentimento eu tenho inveja abcida imbecilidade roda vinha todo pelo é fodido que o coitado tá fodido mesmo eu tô doente entendo hoje no abcida imbecilidade nós temos a letra T de transportar o que que vem na cabeça de vocês a palavra transportar o próprio Pelé né quando ele foi nomeado ministro extraordinário dos esportes teve uma cerimônia lá em Brasília que a mulher se confundiu inteira e falou que ele era o ministro dos transportes aí o Alexandre Garcia tinha aquela crônica no Fantástico lá nos anos 90 ele falou que o Pelé de tanto transportar a bola redondinha dentro do campo conseguiu o cargo de ministro do transporte do governo Itamar meu querido Robson transportar o Benga Bus né que é o nosso ônibus onde nós fazemos as nossas orgias maravilhosas às vezes dá vontade de me transportar de volta no tempo a um tempo uma época que talvez as coisas eram mais simples ou a gente não tivesse em tamanho de desgraça como é hoje é o clássico remorso misturado com nostalgia virou emo e aí eu lembro que tiraram foto de um caminhão que tava escrito mudanças boquete né que hoje eu tive que enfim deixa deixa não vou falar não não quero falar sobre isso e hoje eu tive que ir com meu pai fazer o boquete muito bem vamos agora para o nosso glorioso ABC da imbecilidade roda a vieta do Pelé Fudido Neste episódio de fim de ano do ABC da imbecilidade nós temos a letra N de Natal e veio a cabeça de vocês a palavra Natal veio o meu aniversário né pô não tem como ser diferente então é Natal comércio de merda falsidade sem igual parentes filhos da puta se reunindo e a grande palhaçada que são as religiões fim o nabo que a gente come no Natal vai ser o mesmo nabo que a gente vai tomar na bunda o ano que vem agora eu só queria saber uma coisa quando é que a gente come nabo no Natal o Ivan aparentemente come merda é verdade é verdade eu posso falar que eu sou chegadão no sapicão gelado meu querido Gabriel Medeiros o que vem a cabeça do senhor a palavra Natal a gente está completamente desensibilizado as coisas tipo assim o cara mandar uma foto um cu a gente vai acabar dando risada sabe ok muito bem esse foi mais um vídeo aqui dentro do canal do PSQ a todos vocês que ficaram ligados aqui com a gente um grande abraço e até a próxima a gente vai ter e aí a gente vai ter um grande abraço